O microfone para a emicina e vamos fazer barulho! A maneira que a gente prova e faça, só pra seguir proliferar, rima boa! Junto com seus irmãozinhos no Sarajevo, a parede de tijolinho e pá! Eu vou fazendo no meio da escuridão, tranquilo, trabalhando igual os meus irmãos que faz a batida e traz pra você comemorando e lançando o segundo CD, quer um? Chega a quitar mil graus, trinca com 10 real que a parada tem várias músicas boas pra gadar o coração de várias pessoas Os cara voltando à toa, eu vou com a batida, satisfação mano é o emicida, honrando a vida só na corrida, sempre na lida em cima da batida Que o tubarão faz o meu oito ali, eu vou fazendo como o Muhammad Ali, não vou deixar a ptk cair, o emicida não peca e seca aqui, não seca aqui, não seca aqui Não tá no loto mano, do fundo é quem tira foto mano, desse jeito de coração, gostou da rima na hora, barulho levanta a mão Dessa forma que a gente vem, tranquilidade ou pá, eu vou mandando bem, desse jeito então eu vou até chenzém Eu marco o bolo, chego, eu vou embora, vem, como dizem, tá na igreja que assim seja Rima quente, gelada igual a breja que passa na mão, de quem bate pau, meu braço na sessão, esse rap vem cá Ah, meu custo é bem, aqui pra você, sem mexer, só fazendo bagulho, tranquilo igual o MPC Do meu lado eu com os aliados, cê quer batalhar, então tome cuidado, porque a gente vende desse moio Fica ligeiro, então abre o olho, dentro do sarajevo eu faço o que eu dedo, de tarde até cedo eu não fico com medo Eu trampo direito, rap do peito, esse é o conceito, mantendo o respeito, eles vêm do peito De junto com sangue, de baixo igual os caranguejos no mangue, meu sangue, do bagulho Eu sinto orgulho, desse jeito mesmo, vem com nós, faz barulho, é o segundo CD da parada Então você vê qual que é a canção de Santo André, eu me sinto da batida, junto com os amigos Fazendo bagulho, tranquilo, mano, sem perigo, é vários flow, é vários show Chega com nós agora e grita vai, wow A dispação total, é desse jeito Muito obrigado Solume 2, na cruz Projeto Nave, o segundo episódio A rua é nóis A não A dispação total Quer mais uma? A gente vem então, só pra finalizar com a rima verdadeira Teve a primeira, a segunda, agora a terceira, eu sem pagar madeira Vindo do cachoeiro e passo com a essência Com inteligência, só na sapiência do rap bom Eu faço igual em coma, tenho ela no tom Não vou fazer falsa igual Felipe Dilon Eu gosto desse jeito aqui Assim que eu prospero E foda-se os NX0 Porque se é de rima que a gente mande Eu faço rap real, sem precisar de franja Eu não sou emo, sou MC A bebida no mic Tranquilão de chinelo de Nike Dessa madeira que a gente faz acontecer Igual eu mando aqueles na MPC Eu vou trampando enquanto o cara filma A rapaziada gosta e a rima afirma A batida segue, é rap e é reg Não curte? Então que o diabo te carregue Porque a gente pode acampar Tranquilão e fazer o bagulho sem acampar As batidas se segue, a gente que trabalha Sem jogar toalha e nem deixa falha O de Nike ali nos preparamentos Eu com o mic na mão, dando um talento Fazendo o aperfeiçoamento, aprimoramento A rima é 100% e é por isso que os cara gosta do freestyle Faz ficar da hora a vibe do baile Eu vou na paz de Serla C.A.I.L.E. Representando o Jardim Fontales É a Norte, a Sul, a Leste, a Oeste Daquele jeito mesmo, até o Agreste Que é clichê, mas não é bichê Eu vou fazendo o bagulho acontecer Trazendo até você Tem gente que é subia Mas o importante é pôr o coração E não fazer rima vazia Dessa maneira então, cê tá ligado Satisfação, muito obrigado, fui! Sextão dele, frio! Tá pensando o que, moleque? Essa porra é séria, vagabunda Aí, aí, aí! Pra quem já mordeu um cachorro por comida Até que eu cheguei longe É o nome da mixtape Custa apenas 2 reais Quer uma? Dá ideia em nós Que essa que é a parada Independente até o osso mesmo A rua é nós Vamos gastar dinheiro aí, rapaziada Vamos gastar dinheiro